Olá, pessoal! Olá, pessoal! Saudações a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Boa tarde ao pessoal do YouTube, boa tarde ao pessoal que também está aqui na sala comigo. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou um dos fundadores do Instituto Terroir. Hoje eu estou aqui com vários colegas que estão aparecendo na tela ou que estão nos bastidores também, como o Leonel, a Jaqueline que está nos bastidores, o Yuri que está aqui com a gente. Boa tarde também a Rafa e a Gabi, que também são jovens que participaram do projeto que a gente vai contar um pouquinho mais para vocês. E a gente está aqui também com a Marina, que vai dialogar com a gente hoje e se inscreveu nessa nossa programação. Pessoal, o objetivo de hoje, antes de passar a bola para a gente fazer uma apresentação de todos nós, eu quero contar para vocês que o nosso objetivo é provocar algumas reflexões sobre a forma como o Instituto Terroir tem trabalhado com educação política junto à juventude, entendendo que essa atuação é um gatilho fundamental para o desenvolvimento de vários territórios. Então, fortalecer a democracia para a gente é um meio para atingir um conjunto de fins fundamentais para a nossa sociedade. Então, nessa próxima hora, nós vamos fazer uma tentativa de contar para vocês sobre o processo metodológico ao mesmo tempo que a gente conta sobre essa experiência do trabalho recém-realizado no município de Matão, no interior de São Paulo, e provocando um diálogo sobre isso tudo. Só que a gente vai tentar fazer aqui um pouquinho da forma como o Instituto Terroir trabalha, que é entendendo que o conhecimento é construído dentro de um caminhar. Então, a gente vai sempre pelo caminho da descoberta. A gente primeiro vivencia, depois a gente conceitua e tenta explicar. Então, a gente vai passar por esse momento um pouquinho. Espero que vocês possam nos acompanhar daí. Bom, rapidamente, pessoal, também só cito a vocês que o Instituto Terroir é uma associação sem fins lucrativos, nasceu em 2005, 2015, perdão, e tem o objetivo de facilitar e apoiar processos para promover soluções para o desenvolvimento sustentável. Então, para a gente conseguir atingir a nossa missão, a gente trabalha com um conjunto de frentes de atuação, e duas delas tem tudo a ver com o que a gente vai discutir aqui hoje, que é a linha de fortalecimento da democracia e gestão pública e a outra linha de formação de lideranças para o desenvolvimento sustentável. Depois eu posso apresentar um pouquinho mais para vocês. A gente vai deixar alguns links para que vocês possam conhecer um pouco mais. mas eu já gostaria de passar a bola para os meus colegas e queria convidar primeiro para se apresentar o Leonel Luz, que foi inclusive o coordenador desse projeto do Labo Cidadania lá em Matão. Léo, por favor, seu presente para a gente. Pessoal, boa tarde. Como o Fernando disse, eu sou o Leonel. Estou muito feliz de estar aqui com esse time, com esses rostos animados aqui na nossa tela para a gente poder debater. Eu sou da área da administração pública, mestre em educação, e para mim foi um prazer também estar em Matão vivenciando essa experiência de educação política com esses jovens tão ativos e criativos que a gente encontrou nessa cidade tão especial que é Matão. Vamos que vamos. Obrigado, Léo. Deixa eu convidar agora as nossas duas jovens que participaram do projeto. A Gabriela Zara. Gabi, você está presente para a gente, por favor? Oi, gente. Meu nome é Gabriela Zara. Tenho 17 anos. Moro aqui em Matão. Estudo no Instituto Federal aqui no campus mesmo. E fiz parte do Qual a sua responsa dos três grupos. E é isso. Legal. Obrigado, Gabi. Daqui a pouco a gente conta um pouquinho mais o que foram esses três grupos para o pessoal poder entender. Rafaela Bozzelli. Rafa, se apresenta para a gente. Boa tarde, gente. Eu sou a Rafaela Bozzelli. Tenho 16 anos. Sou atual presidente do Grêmio do Instituto Federal do campus daqui de Matão. Estudo lá. E fiz parte também do projeto Qual a sua responsa? Beleza. Gente, antes de eu passar a bola para o resto do pessoal, quem estiver no YouTube e puder contar para a gente aí nome, cidade, organização e até relação com o tema Juventude e Cidadania, seria super legal para a gente também poder ter essa noção de quem está aqui com a gente presente, tá bom? Vamos lá. Marina Tóvoli, pode se apresentar para a gente agora, por favor. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou mestre em Ciência Política, doutoranda em Sociologia no PUC-Rio. Estou bem feliz de estar aqui com vocês, ansiosa para esse diálogo super importante. Obrigado, Marina. E Yuri Tavares, colega do Terroir, se apresenta para a gente, Yuri. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu sou de Florestal e faço parte da equipe do Terroir, né? E contribuí nesse projeto lindo que foi o Costa Responsive com o pessoal aí de Matão. Salve. Legal, gente. Muito bom. Eu vou passar a bola para o Léo agora. Eu só queria pedir para quem estiver pelo YouTube, a gente está propondo uma forma de interação aqui, que para a gente é super importante. Então, queria convidar vocês a entrarem no site, abrindo uma aba paralela ou pelo celular mesmo, que vocês preferirem, no www.mente.com. O pessoal da técnica acho que vai colocar aí no chat. E o Yuri já vai também dar as informações, enfim. E a gente quer fazer algumas interações por lá. Enquanto a gente vai bater uma bola aqui, a gente também quer fazer umas interações por escrito com vocês por lá, tá bom? Léo, quer contar melhor essa parte? Vamos lá, pessoal. Então, a gente vai começar aqui uma vivência, que é mais ou menos o que acontecia nos nossos grupos, do qual sua responsa. Claro que lá a gente estava um monte de adolescente junto, de jovens juntos discutindo. Mas a gente vai fazer o que a gente fazia lá, que é debater os temas e achar caminhos para as questões da cidade, para as questões da participação, a partir das opiniões e dessas vivências que os jovens iam trazendo para o grupo. Para o Terroir, a educação política e cidadania, ela se dá muito na vivência e nas experiências que vem para o grupo. E aí, a partir delas, é que a gente vai aprendendo junto. Então, a gente vai fazer uma vivência mais ou menos parecida com essa. Eu vou fazer algumas provocações aqui para a Gabi e para a Rafa, para a gente debater. Não fiquem ansiosas, meninas. Eu preparei perguntas que nós já debatemos em algum momento. E, enquanto isso, então, como o Fernando falou, vai existir um Mentimeter. Eu não sei se já está no chat, que eu não consigo ver aqui, mas o pessoal vai colocar. Já está aí o site no chat. E vocês vão digitar um código. E, a partir do código, vocês vão entrar nesse site e vai ter uma pergunta. É uma pergunta simples, mas não é para responder ainda. Porque a pergunta é quais são as palavras, o que vem de conceitos, de ideias, de palavras a partir da escuta desse nosso debate que nós vamos fazer aqui com a Gabi e com a Zara. Tudo bem? Então, a partir dessa escuta, vocês vão escolhendo uma palavra-chave e vão jogando lá no mente que depois nós vamos debater sobre essas palavras. Beleza? Então, eu vou começar. Gabi, vou começar com você, tá bom? Está aqui do meu lado na tela. Gabi, eu queria te perguntar o seguinte. Tem um diagnóstico geral, um senso comum pela sociedade de que a juventude participa pouco da política. Se interessa pouco. A partir da sua vivência, um pouco do que você discutiu no projeto, o que você acha que precisa ser feito a partir disso? O que a gente pode fazer para que a juventude participe mais? Bom, isso é um senso comum mesmo e que até eu participar do projeto eu acho que eu acreditava nele. Quando a gente fala da juventude na política, não é só questão de faixa etária, mas é o olhar que a gente tem sobre a sociedade. Então, é muito importante o jovem na política. Vamos por aí. Eu acho que não falta jovem. Eu acho que nós estamos num debate mais nas redes sociais e está faltando espaço para nós nos espaços públicos mesmo. Mas a gente opina, a gente conversa, a gente debate nas redes sociais e, através do Costa Responsa das nossas trocas diárias, eu percebi que vocês nos deram vozes, que a gente pode opinar, que a gente pode participar e é só querer mesmo. Só que o legislativo da nossa cidade precisa dar uma abertura para nós. E, no decorrer dos grupos, nós estudamos várias coisas. E uma delas foi no grupo de liderança estudantil, que foi o Parlamento Jovem e a Escola do Legislativo, que são opções para a participação do jovem na política. E são alternativas muito legais e muito importantes. Legal. Rafa, se você quiser comentar sobre isso também, como estimular a participação, mas eu vou já emendar uma outra pergunta junto com essa. Como é que você acha que a juventude pode participar mais da construção de políticas públicas? Porque, no projeto, vocês escreveram políticas públicas, sugestões, políticas para as mulheres, na cultura. Então, como que a gente pode fazer para a juventude ajudar a construir políticas públicas? Acho que, primeiro de tudo, a gente precisa trazer uma aproximação maior de como são feitas as políticas públicas. Primeiro, mostrar para os jovens o que são. Porque eu, particularmente, não sabia até entrar no projeto. Acho que é muito importante sempre ter um responsável junto, uma pessoa que entenda sobre isso, como teve no projeto. E o principal, acho que é escolher temas que os jovens se interessem e trazer isso de uma forma que a gente possa debater. Porque a gente sabe que, hoje, o viés político é muito formal. Ele é feito de uma forma para as pessoas não entenderem. Então, acho que falta uma tradução para a nossa linguagem, para a linguagem jovial. E a gente precisa trazer temas que realmente sejam relevantes para a gente. Por exemplo, no grupo das mulheres, a gente falou sobre assédio, sobre as políticas públicas voltadas para as mulheres. Então, trazer temas que realmente nos façam querer e que tenham mudança é fundamental. Vou jogar outra pergunta para vocês. A gente estava lendo as avaliações dos jovens que participaram dos grupos e muitos deles falaram sobre a experiência de conhecer juventudes que eles não conheciam. Então, o jovem da periferia, conhecer do centro, outras realidades que eles não sabiam que existia e que o grupo proporcionou esse encontro. O que vocês acham? O que a gente precisa fazer para que essa escuta seja mais ativa em todos os espaços? Principalmente, por exemplo, na escola, onde a gente está com vários jovens e, às vezes, não conhece, não debate, não dialoga com essa diversidade. Vamos, por favor, podemos começar com você, Gabi, para a gente ir revezando? Sim. Então, eu acho que a escola é um espaço que é fundamental ter a democracia e a representatividade da diversidade em si. Porque o ser humano é plural, né? O que eu passo, vocês não passam. O que vocês passam, eu não passo. Então, quando a gente fala de uma construção de uma política mais democrática, a gente precisa saber, a gente precisa saber o que cada um passa. E a gente precisa disso principalmente nas escolas, que ali é um ambiente que a gente desenvolve um olhar mais crítico e, através das experiências dessa troca que nós temos lá, isso vai nos construindo e vai ajudando a evoluir individualmente e coletivamente. E, contudo, vai ajudar no desenvolvimento político também, quando a gente começa a pensar no coletivo, não no individual. Legal. O Rafa, você comente esse assunto, por favor, também da diversidade, das diferenças nos grupos. Mas, tem uma coisa também que a gente percebeu, que teve um pessoal que chegou muito tímido no grupo, né? Não colocava uma opinião, não falava nada. E aí, a gente foi empurrando, empurrando, até que eles estavam lá, coordenando live, fazendo um monte de coisas. O que você acha disso? Então, acho que existem pessoas que naturalmente são mais soltas. Eu e a Gabi sempre foi muito de falar, eu sempre fui muito tagarela, né? Mas, a gente percebe que tem muitas pessoas que não são assim. E eu e a Gabi temos o privilégio de estudar numa escola, no Instituto Federal, que promove debate, que promove discussão. Nós temos professores que falam sobre isso constantemente. As nossas aulas são voltadas para discussão e para debate. E não é a realidade de todas as pessoas, né? Existem alunos que estão na escola só para ouvir o que o professor tem a falar e simplesmente replicar. O desenvolvimento do senso crítico ajuda muito nessa questão da timidez. E também acho importante a gente respeitar isso, porque realmente tem pessoas que são mais tímidas e existem formas, outras formas de se comunicar e se expressar sem ser pela fala, né? Bom, eu queria lembrar a todo mundo, então, que a gente está fazendo uma dinâmica no Mentimeter. Enquanto a gente vai ouvindo a Gabi e a Rafa contando um pouquinho das experiências, a ideia é que a gente aprenda com elas sobre esse processo de educação política com jovens. Enquanto isso, tem o Mentimeter, que é um site, já deve estar aí no chat do YouTube para quem está acompanhando o debate. É só clicar, entrar nesse site, digitar o código que o pessoal está colocando aí, e aí vocês vão responder que palavras importantes, que palavras-chave estão ficando na memória de vocês a partir da escuta da Gabi e da Rafa. Tudo bem? Nós vamos construir um processo de construir o conhecimento a partir do que elas estão trazendo de experiência. E acho que o Fernando quer fazer uma pergunta também, né, Fernando? Eu quero, pessoal. Eu acho que é um complemento a essa pergunta que você fez, Léo, para a Rafa e para a Gabi. Os jovens, na própria avaliação, eles falam muito sobre, além da timidez, mas da importância do acolhimento. Então, assim, é se sentir, e vocês falaram muito isso em vários outros momentos, de se sentir pertencidas a um grupo, de ter um espaço de confiança. Eu queria que vocês falassem um pouco para a gente, na prática, o que é esse acolhimento, né? O que todas as pessoas que estão aqui, inclusive, que estão nos ouvindo, que trabalham com educação política com jovens, o que a gente pode aprender com vocês sobre esse tema do acolhimento? Eu vou começar, então. Eu acho que a palavra fundamental é o respeito. É o respeito ao que o outro quer. E a timidez é... Pode ser que a pessoa não queira falar para não causar mais discórdia ou não, mas é o respeito em si mesmo, porque cada um tem uma opinião. E aí, esse acolhimento, ele necessita desse respeito para poder observar e respeitar a opinião do outro, porque ninguém é igual. E esse acolhimento, ele vai... Como que eu posso dizer? Ele vai... Vai nos ajudando a construir, vai nos ajudando a... A... Não sei, gente, como eu posso falar isso para vocês. Vou passar a bola para a Rafa enquanto eu penso aqui. Deu para entender sim, amigo. Daqui a pouco a gente acha a palavra certa. Ela vai vindo. Uma hora ela aparece. Vai lá, Rafa. Acho que quando a gente fala de acolhimento de grupo e trazendo aqui para um acolhimento político, são espaços como, por exemplo, o qual sua responsa foi. Na minha experiência pessoal, eu sempre fui muito apegada com a política, mas não é a realidade de todo mundo. E aí, quando a gente tem espaços para que isso ocorra, onde a gente tem a discussão com outros jovens que pensam da mesma forma ou que não pensam da mesma forma, a gente gera discussão. E isso é um princípio fundamental da democracia, né? Essa discussão, esse conflito. Porque sem isso não há mudança. Então, quando a gente fala sobre jovens, a gente fala sobre escuta. Porque não é o que tem ocorrido. Então, acho que respeito e escuta são os pilares fundamentais para a gente realmente escutar os jovens e ter essa troca de informação, que eu acho que é o mais importante. A gente aprendeu com uma pessoa especial do projeto, né? O Preto, que a gente sempre falava que tem que dar voz ao jovem, dar voz ao jovem. E o Preto falou para nós que era importante dar ouvidos, né? Porque voz todo mundo já tem. O mais difícil é dar ouvidos. Mas, continuando nessa conversa do acolhimento, né? Quer dizer, a gente só se desenvolve num espaço onde a gente se sente seguro, cuidado, onde a gente pode trazer posições, experimentar, aprender junto, mostrar nossas fragilidades em alguns momentos também, né? E aí a gente percebeu a necessidade no projeto de ter um grupo só de mulheres. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Porque, de repente, num grupo só de mulheres, percebeu-se que algumas situações que eram normalizadas e que não eram legais, mas que todo mundo achava que era normal, conversando entre vocês, vocês perceberam que não, não era o normal e a gente precisava fazer alguma coisa. Não foi mais ou menos isso? Gabi, quer comentar? Comento. Foi muito legal o grupo das mulheres. Foi um grupo que eu tenho carinho enorme por todos os membros, todos os participantes, pela Jaque que coordenou ele. E foi umas experiências únicas. Foi justamente pela troca de experiência que a gente percebeu essas situações que estão naturalizadas, mas não são corretas na nossa sociedade. E com isso a gente percebe também a diversidade, que dentro do nosso cotidiano é diferente as nossas experiências. E juntando isso, analisando, olhando com um olhar crítico, nós conseguimos elencar, a gente conseguiu analisar elas de fato. e isso causa uma consciência da desigualdade de poder que a gente tem ainda nessa sociedade machista. Rafa, quer comentar isso? No grupo das mulheres foi quando eu percebi que a luta de outras mulheres também era minha luta, que a gente estava junto. Numa sociedade que a gente cresce aprendendo que a gente tem que ter rivalidade feminina, criar essa rede de mulheres que foi o que o grupo criou, é fundamental para a gente entender que está tudo bem, que a gente passa pelos mesmos problemas, mesmo estando em nichos diferentes e reconhecendo esses nichos. E aí a gente aprende o que a gente aprendeu, o que a gente poderia fazer caso alguma coisa acontecesse, como que a gente poderia debater a importância das políticas públicas específicas para as mulheres, né? E nessa visão ampla de mulher, porque não é só um nicho de mulher que existe, são vários. E o respeito é essa diversidade que cria essa rede, né? Legal. Ó, Gabi, vai lá. E é muito importante comentar também que dentro disso a gente conheceu vários órgãos municipais, estaduais ou federais, que ajudam a gente, que estão ali para a gente, que nós não tínhamos conhecimento. Então, foi uma troca muito rica e que vamos levar para o resto da vida mesmo. Eu imagino, eu vou aproveitar... Ô, Fernando, desculpa, pode falar. Eu queria só pegar esse gancho que a Gabi e a Rafa trouxeram, né? A Gabi acabou de falar que descobriram algumas instituições, né? Eu queria só, para matar a curiosidade de quem também está assistindo, assim, uma proposta que vocês fizeram, por exemplo, e que organização vocês descobriram que existia, por exemplo, em relação a políticas públicas para mulheres? Então, nós falamos muito da DDM, né? Da Delegacia da Mulher, do CRAS, do CREAS, da questão da assistência social mesmo, que veio até uma amiga do Leonel, a Elaine de Campinas, se não me engano, ela veio falar para a gente e nós descobrimos, assim, muita coisa que tem ao nosso favor e que nós não sabíamos. E uma coisa também que é importante falar é que, na nossa proposta de política pública, é justamente para levar essas informações para as demais. Muito legal você falar isso, Gabi, porque para o Terroir faz todo sentido fazer os projetos encontrando as forças que existem nos lugares, porque, normalmente, a gente só olha para aquilo que não tem, né? Mas, normalmente, já tem muitas coisas, se a gente partir delas, talvez a gente consiga bons resultados. Eu queria colocar vocês na fogueira mais um pouquinho. Como a Rafa não respondeu a última pergunta, eu vou começar por ela, tá bom? Mas, antes, eu queria lembrar todo mundo para responder o Mentimeter lá, uma palavra que está ficando forte da conversa com as meninas. Ah, o link está na tela. Isso, alguém me avisou aqui no ponto eletrônico que o link está na tela, então, vão clicando aí no Mente com esse código e respondendo que palavra está ficando forte. Eu vou aproveitar para dar um beijo para a Jaque, que coordenou esse grupo das mulheres, porque, afinal, eu não podia participar dele. Estou convidado uma vez só. Ainda bem. E foi muito interessante quando vocês me contaram que vocês tinham lido a lei orgânica do município para ver como que as mulheres eram tratadas na lei orgânica. e aí eu queria fazer uma pergunta que é assim. Nós estamos falando de coisas que a gente foi conquistando e características pessoais que a gente foi evoluindo. Mas como é que vocês entendem que isso tudo muda o panorama da democracia? Se mais jovens participassem disso, como que isso poderia mudar e a gente ter uma democracia mais efetiva? O que isso tem a ver, afinal de contas, com essas mudanças mais gerais que a gente espera para o país? Rafa, você começa agora? Começa. É, acho que quando a gente fala sobre democracia, a gente fala sobre todos. A gente fala sobre um, a gente fala sobre outro, a gente fala sobre aquele que a gente também não fala. A gente aprende que não existe só a nossa bolha. Não existe só onde eu vivo no meu bairro. Existe uma cidade, existe um país, é uma nação. São pessoas diferentes, com expectativas diferentes e realidades diferentes. E acho que isso é muito importante de ser ressaltado. Quando a gente fala sobre a DDM, a gente fala sobre o Conselho da Mulher, a gente também fala sobre a falta dele, a falta do funcionamento da delegacia da mulher, o fato de que aqui em Matão o Conselho da Mulher está na lei orgânica, mas não está acontecendo. Então, são essas denúncias que a gente faz. Porque são projetos feitos para aumentar a democracia, mas se eles não ocorrem, não aumenta. E aí, a gente fica nessa de não ter mudança. Gabi? Oi. Então, nessa questão da lei orgânica, eu acho que foi muito válida nós conhecermos, porque, assim, nós conhecemos nossos direitos também. E nisso a gente pode colocar em pauta o que não está sendo feito, igual a Rafa disse. E foi muito importante isso para nós. E com essas informações a gente pode colocar outros assuntos em pauta e levar para a autoridade da cidade em si. Então, esse desenvolvimento que a gente fez foi muito importante para nós mesmos, para os nossos direitos, para como nós vamos viver a nossa vida, e para um coletivo. E para lutar por pessoas que não têm esse acesso. E para lutar por eles mesmo. Desculpa, gente. Seminários no home office, a gente esquece de ligar o microfone. Todo mundo passou por isso, né? Então, vamos lá. Gente, está muito legal. Vocês estão contando experiências fantásticas. E isso está sendo muito rico para nós. E chega uma hora que as experiências precisam virar palavras, precisam virar conhecimentos, ideias, conceitos. que isso retroalimenta a nossa próxima ação. Então, a gente vai ver o que o pessoal do chat que está ouvindo vocês pensou de palavras até aqui. Yuri, você está pronto aí para projetar para nós a nuvem de palavras? Estou pronto. Estou pronto. A hora que você conseguir, bota o que o pessoal colocou enquanto participação. Aí, vejam que interessante. Me avisa se já está aparecendo para vocês. Sim, está aparecendo. Ó, 14 respostas aqui. E olha as palavras que mais surgiram. A maior de todas foi a diversidade. Eu acho que isso reflete bastante no que as meninas trouxeram hoje, né? Danta Rafa e a Gabi. Responsabilidade. Respeito. Voz. Escuta. Empatia. Tudo isso muito relacionado, né? Ao jovem, né? A voz do jovem, a escuta do jovem. E a diversidade das pessoas, né? E dos jovens que... Tanto que a gente trocou no projeto, mas como em todo, né? Para fortalecimento da democracia no país. Aí mais uma pessoa respondeu. Acho que aumentou ainda mais aqui o tamanho. Ó, também tem algumas outras palavras que aparecem, que são muito interessantes também, né? E que a gente... Acho que as meninas podem confirmar, né? Que isso apareceu durante o projeto, né? Engajamento. Espaço. Espaço de fala e ação. Senso crítico. Políticas públicas. Aqui. Políticas públicas de novo. Então, ficou bem massa. E tá refletindo bastante o que as meninas passaram e trouxeram pra gente aqui hoje. Legal, Yuri. Eu vou pedir pra gente fazer o seguinte. Vamos fazer uma rodada, começando pela Marina, que não falou nada ainda aqui. Vai participar com a gente. Pesquisa um pouco esse tema. Pesquisa políticas públicas. É... Vamos fazer uma rodada assim, um desafio, hein? Cada um escolher uma palavra. E aí, contar pra nós por que acha que essa palavra, das que apareceram aí, foi mais forte e tem mais a ver com essa ideia da educação política com os jovens. Como que essa palavra, ela precisa ter centralidade em qualquer trabalho de educação política com os jovens. Pode ser? É... Você pode começar, Marina? Já escolheu a sua? É... Não, não escolhi. Mas... É... Bom, a mais fácil de escolher é a diversidade, porque ela tá ali clamando pra ser ouvida, né? É... 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 Mas eu não vou na... Não vou nela, porque acho que ela... Apesar dela ser fundamental. Talvez... Eu vou escolher... É... Protagonismo. É... Acho que... Tem uma questão que... Tem uma questão que as meninas falaram. É... É... De como o jovem, ele também... Ele tomar conhecimento, né? Das políticas públicas, do que é a democracia, do sistema político. É... E tomar posse pra ele também do que tá ali, da cidade, né? Do... 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 Ele ter... Essa... Essa... Essa visão de que a cidade, ela é construída por todos. Incluso o jovem. Então, é fundamental essa tomada de consciência do protagonismo do jovem e como isso pode trazer mudança... É... Na... Na nossa democracia. Legal, Marina. Protagonismo é uma palavra-chave pro projeto de educação política e pra nós, do Terroir. É... Sempre com aquele cuidado, a gente brinca que protagonismo é uma palavra que vem com casca de banana, né? Porque ela dá essa ideia do ator principal e a gente busca um ator que é principal dentro de todos os principais, né? É uma voz que é sua, mas que também é coletiva. Só existe a minha participação junto com a participação do outro. Muito legal você ter escolhido essa palavra. Quem tá pronto pra próxima, Yuri? Eu pensei em deixar as meninas pro fim, agora, aquelas que foram os provocadores dos temas. Sim, ó, eu vou aqui na palavra escuta, né? Que também tem a ver com o que a gente já discutiu e o quão importante é escutar, justamente não dar voz, dar ouvidos. Porque a gente, muitas vezes, concebe o jovem como um ser inacabado, né? Que ainda vai virar adulto e vai passar a ter opiniões. Enquanto ele não for adulto, as opiniões não são dignas de serem escutadas, né? E não é esse o caso. A gente sabe muito bem que você sendo jovem, você sendo adulto, você sendo criança, e isso é o que a gente discutiu bastante, né? A gente sabe que cada um tem uma percepção, uma experiência e sabe o que é bom pra si, pro seu grupo, pra sua comunidade. Então, é um pouco nesse sentido, né? A gente tem a democracia a partir do momento que a gente escuta os atores envolvidos. Legal, Yuri. Muito bom a escuta. Fernando, já escolheu a sua? Eu estava pensando em fazer só uma reflexão, mas eu posso escolher alguma aqui. Eu vou escolher diálogo, então. Eu acho que a abertura ao diálogo é um princípio fundamental à democracia. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Acho que a gente, mesmo quando as nossas vozes possam estar divergentes, em muitos momentos, e vamos pensar em âmbito municipal aqui, por exemplo, que é o caso que a gente está discutindo, muitas vezes é muito possível que vozes divergentes consigam, com abertura ao diálogo, com abertura à escuta ativa, que o Yuri acabou de dizer, encontrem pontos de convergência, né? Pra que a gente consiga fazer o aprimoramento de uma política pública, de uma demanda, enfim, a construção de algo importante pra cidade. Então, eu entendo que a gente passa por um processo interno nosso, inclusive, né? De eu estar aberto ao outro, né? De eu me colocar à disposição do outro pra poder ouvir. Então, isso não só fortalece a democracia, isso é democracia, né? Isso é um processo democrático, né? Então, isso pra mim é fundamental. Legal. Rafa, escolheu uma palavra? Acho que vontade. Porque não adianta ter espaço, ter informação, ter escuta, ter diálogo, se o jovem não quer. E aí, eu acho que não é uma vontade absoluta, não é uma vontade que a gente joga e fala assim, se você não tiver vontade, você não consegue. É o mostrar. Então, quando a gente mostra pro jovem, a vontade vem. Então, vontade é a palavra, vontade de mudança, de diálogo, de escuta. Vontade, legal, Rafa. E você, Gaby? Respeito. Eu acho que é uma coisa que é falha ainda na política, principalmente na política brasileira, que tem muito disso de partidos e isso acaba causando um caos danado. E eu gosto dessa palavra respeito porque nós podemos juntar com a palavra escuta e escutar o outro sem julgá-lo. Escutar e fazer... escutar e tentar mudar de opinião ou entender a opinião do outro. Isso te acrescenta, acrescenta na nossa vida e na vida do outro também. E aí ocorre um desenvolvimento surreal. Legal, Gaby. E eu vou falar a minha palavra, que é responsabilidade. Tem uma frase famosa da Hannah Arendt, que fala que a educação é o momento onde a gente decide se a gente vai ter responsabilidade com o mundo ou não. E uma das definições da palavra responsabilidade é responsibility, é a habilidade de dar respostas. Então, a responsabilidade às vezes é entendida só como um fardo, né? Coisa comparada ao dever, mas no fundo ela é a capacidade de dar respostas às questões que estão aparecendo para a gente na vida, enfim, e na sociedade, no mundo. Então, se responsabilizar com o mundo é dar respostas, é achar saídas. E aí eu gostei muito que apareceu ali a palavra responsabilidade, apesar de estar bem fininha aqui para mim. Legal. Gente, então, nós vamos passar para uma próxima etapa. Fernando, posso já anunciar? Você vai fazer isso? Eu queria só dar um spoiler aqui rapidinho. Eu acho que tem... Não, volta lá, Yuri. Não precisa não, está tudo bem. Está tranquilo, eu posso só falar. Eu acho que, assim, saíram palavras muito interessantes. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco, a gente vai conceituar, como o Léo disse. Primeiro vamos vivenciar. Mas tem três coisas interessantes, assim. Tem um núcleo de palavras que puxava mais para o nível políticas públicas, para entender isso. Teve um nível que puxava mais para a autonomia, para o agir, para a vontade, como a Rafa trouxe, e um outro nível que tratava de um outro aspecto ainda, que era do diálogo, da escuta, da empatia. Enfim, só queria chamar atenção para esses blocos e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais deles. Gente, olha, então, para continuar, enfim, teorizamos, falamos da experiência, transformamos em conceitos, mas a ideia é a ação. A ideia não é só ficar falando e estudando. Então, a gente vai agora assistir um vídeo. Queria pedir para o pessoal da técnica preparar o vídeo, que a ideia é que a gente fale um pouco de ação, de coisas que aconteceram lá em Matão, no nosso projeto. Queria agradecer a Jaque, que ficou editando essas coisas. No fundo, é um compilado de depoimentos, porque a gente está em pandemia, a gente teve toda a limitação que todos vocês sabem, de não estar lá na cidade fazendo oficinas e com uma equipe de filmagem. Então, a gente aproveitou os materiais que a gente foi produzindo com o celular, com o que dava. Então, vocês vão ver um pouco da ação e depois a gente vai conversar sobre isso. Tá bom? O Instituto Terroir nasceu com a missão de apoiar e facilitar processos participativos para a construção de soluções integradas que promovam o desenvolvimento sustentável. Acreditamos que os jovens que participam de uma formação cidadã e empreendedora podem ser protagonistas das transformações que precisamos. Nossos processos participativos para a formação de lideranças envolvem temáticas como comunicação não violenta, gestão de conflitos, trabalho em equipe e tomadas de decisão participativas. O Terroir tem buscado desenvolver experiências e construir uma metodologia a partir de um método ativo de aprendizagem que tem como objetivo desenvolver competências para a cultura democrática com a juventude. competências aqui entendido como o cruzamento de conhecimentos, habilidades, que é o saber fazer, atitudes e valores. Transformado em verbos, em ação nos nossos grupos, a gente resume em pensar, sentir e agir. E a ideia é organizar um processo com a juventude de forma que os conhecimentos façam sentido a partir do desenvolvimento de ações e de projetos que vão articulando esses saberes individuais e coletivos sendo sistematizados e organizados. É que não vai estar tudo bem quando apenas eu tiver tendo meus direitos respeitados, estar sendo respeitada e a outra parcela da sociedade ainda continuar sendo discriminada. E o Preto falou assim, fale para ser escutado, foi uma das frases mais marcantes e mostrou realmente como a nossa voz é importante e a voz de cada um é importante. A ideia é que o processo pelo qual o grupo vai passar, o que a gente chama de método, compõe-se de quatro etapas. Etapas que nem sempre acontecem uma em sequência da outra, às vezes é tudo embaralhado, mas são quatro elementos importantes da aprendizagem. O primeiro que é a sensibilização, onde a gente, no encontro, na mediação dos encontros dos jovens, a gente identifica causas, temas, questões que provocam a juventude. O segundo que é a inteligência coletiva, onde essas provocações ganham palavras, ganham estudos e fazem um sentido, que desembocam numa terceira etapa, que é a ação, que é a vivência, que é o desenvolvimento de algum projeto. E, por fim, uma sistematização, onde essas vivências, onde essa ação vira um aprendizado que se consolida nesse educando. Um grande diferencial do nosso projeto, na minha opinião, foi o contato que tivemos com as escolas aqui no território matonense. Buscamos unidade por unidade, desde a rede municipal, a rede estadual, federal e também particulares. Convidamos todas as escolas para participar do nosso projeto. Fomos em cada unidade por vez. E esse contato, essa conversa, foi o que possibilitou uma grande confiança entre nós e essas pessoas, sejam elas professores, professoras, gestores ou gestoras. Uma das questões bem importantes que nós pudemos vivenciar com o Lab Cidadania aqui em Matão foi a construção em rede, articulando vários atores do município, trazendo para a discussão da democracia muitos elementos que já estavam no município, então muitos atores, muitas organizações que já existem. E, de certo modo, essa rede foi fortalecida, então, com o trabalho feito, pelo qual sua responsa, discutindo temas de interesse comum e discutindo temas que dizem direito ao cidadão. Do projeto, quando a gente fez o primeiro contato, para mim foi muito emocionante ver esses jovens tão engajados, assim, politicamente falando, né, em projetos realmente interessados em apresentar as suas propostas, interessados nesse tema realmente política. Porque quando eu tentava fazer projeto com jovens, eu via alguns interessados, mas a maioria, quando a gente tinha esse contato com jovem, eles estavam só preocupados em não tirar o título porque eles não eram obrigados ainda a votar, né? E a gente vai conduzindo o grupo a partir de um conjunto que a gente chama de caixa de ferramentas, ou seja, uma hora a gente vai lançar a mão de uma roda, uma hora de um estudo, uma hora de uma vivência, uma hora de uma dança, uma hora da escuta de uma música, a gente vai escolhendo as ferramentas a partir do grupo, a partir do que aquele processo pede e a gente entende que assim a educação vai fazendo sentido para essa juventude. Todas as atividades e os encontros do projeto culminaram finalmente no Festival da Democracia, que a ideia era justamente pôr em prática e protagonizar tudo que os jovens tinham discutido, aprendido e desenvolvido ao longo desses meses de encontros. Então nós pensamos em algumas referências para nós e para os jovens para convidar para esse encontro, né? Algumas das quais a gente já tinha acompanhado o trabalho durante nossas atividades. Então, na hora de pensar como seria o festival, como seriam os espaços, os jovens falavam, pô, por que a gente não convida aquela pessoa que a gente deu a poesia, ou fulano que defende aquela causa que a gente também acredita e discutiu aqui? E assim deu certo. No final a gente tinha lá os jovens mediando os bate-papos, entrevistando convidados e até entregando propostas de políticas públicas aos pré-candidatos da cidade. Tudo bem? Estamos começando aqui o nosso Festival da Democracia. Então, a gente tem que superar um pouco esses problemas históricos e realmente conceber que quando a gente pensa em democracia, a gente está pensando em criança. Quando a gente está pensando em criança, a gente está pensando em democracia. E o que falta não é pensar em estrutura. O que falta é quebrar essas estruturas e fazer a garotada falar da maneira delas, no lugar delas. O Brasil que eu acredito é nesse tipo de política que eu acredito, né? Eu acho que é a política da micro-revolução, do cotidiano, das pessoas que estão fazendo. São pessoas com quem eu quero caminhar, são pessoas que eu quero ouvir, são pessoas que eu sei que estão aqui hoje e que amanhã eu vou ver fazendo coisas extremamente revolucionárias e transformando o país. Toda a educação é um ato político. Não há neutralidade na educação. O que nós não podemos é doutrinar. Não deveremos doutrinar. Deveremos dar oportunidade a que cada um construa a sua cidadania com os outros. Então, a educação é política, é um ato de coragem. E como diria o Paulo Freire, é um ato de amor. Pessoal, muito legal o vídeo. Eu queria aproveitar esse momento e poder agradecer. Tem muita gente, muita gente super importante para esse projeto, que compôs todo esse arranjo que está nesse vídeo. Eu não vou poder citar todos esses nomes. Só queria mandar um abraço imenso para os dois educadores do projeto, que não estão aqui. A Jaque já foi lembrada. A Jaque não está aqui. Então, Jaque, um abraço. Preto e Murilo, um grande abraço também. Obrigado por tudo. Pessoal, agora que a gente conseguiu entender um pouco mais, como o Leonel bem trouxe, que é importante a gente ir para a ação. Então, vocês também conseguiram, pelo vídeo, perceber um pouco daquilo que os jovens realizaram durante esse tempo lá em Matão. a gente quer trazer um pouquinho da sistematização, daquilo que o Terroir vem trabalhando, da forma como a gente vem trabalhando, de uma forma um pouco mais conceitualizada. Eu só quero pedir... Leonel, você está vendo na tela? Só para eu saber se está todo mundo vendo também. Estamos vendo. Tá, legal. Esse aqui, pessoal, é uma espécie de um passo a passo, não necessariamente sequencial. Tem um conjunto aqui de atividades e processos, na verdade, que eu quero contar para vocês. Não necessariamente nessa ordem, mas que são passos importantíssimos para essa caminhada que a gente está contando para vocês. Léo e Yuri, eu só vou pedir a gentileza de, quando faltar uns dois minutinhos, vocês me avisarem aqui, que eu não consigo ver o horário. Pessoal, então, assim, qual que é o primeiro passo quando a gente fala de vamos trabalhar com educação política para jovens em um território? Qual que é o primeiro passo? Então, existe um primeiro movimento nosso que é olhar para a teoria da mudança. Não vou entrar fundo nisso, mas a gente faz uma combinação entre... Qual o impacto que a gente quer causar? Esse é o primeiro ponto. Entendendo que democracia é um meio, a gente quer promover uma cultura democrática para quê? Com esse trabalho, o que a gente se propõe a causar de impacto? Então, esse primeiro... Oi? Não faltam dois minutos, não é isso. Mas se você puder caprichar um pouco mais no Zoom, vai ficar melhor para ver. Assim? Aí, manda ver. Obrigado, Léo. Então, qual o impacto que a gente quer causar? Então, a gente faz uma mistura de gestão de projetos, obviamente, em todos os projetos que a gente trabalha, mas também uma espécie de movimento caótico. E eu vou explicar, isso vai ficar mais claro ao longo do que eu vou explicando, porque a gente também entende que algum... O programa também precisa, muitas vezes, ser desenhado ao vivo. A gente não sabe o que vai encontrar no território. Cada grupo de jovens é um grupo completamente diferente. Então, isso são premissas importantes para a gente. Então, o primeiro passo é a gente entender que território é esse e que juventude é essa. A gente teve aqui a Gabi falando, explicitando o tempo todo de como as pessoas são diferentes. A juventude também... As juventudes são também muito diferentes. Então, em que medida a gente consegue identificar, mapear, caracterizar, diagnosticar território e juventude de onde a gente vai trabalhar. Na sequência, pessoal, e o Leonel já trouxe isso agora há pouco, o que existe de potencialidade nos territórios? Mais do que olhar para a escassez, mas o que já existe de grandes potências no território? Então, essa é uma premissa que a gente também tem para trabalhar com a ativação de redes capilares. Então, a gente faz todo um processo de articulação, de mobilização no território. Então, a gente vai conversar com organizações e essas organizações podem ser empresas, podem ser ONGs, podem ser órgãos públicos. Nós vamos falar com coletivos. Isso pode ser associações de bairro, movimentos sociais, espaços de cultura. E também eu vi lideranças comunitárias, políticas, a juventude, falar com professores, nesse caso. E tem uma premissa fundamental do nosso trabalho também, que é a legitimidade, o pertencimento e a autonomia. O que é isso? A gente tem que entender que quem é que tem a legitimidade e a autonomia sobre esses territórios é quem está lá, é quem lá vive. O DNA desse território é formado pelas pessoas que estão lá. Então, isso é uma premissa fundamental dentro do nosso trabalho. Bom, feito isso, tem o processo de formação do grupo de jovens. Então, nesse caso, em Matão, é um bom exemplo. A gente foi, antes da pandemia, a gente também teve um pouco dessa sorte de poder rodar o território, conhecer muita gente, falar com muita gente, encontrar muitos jovens. E é importante que esses jovens cheguem até esses processos pelas próprias pernas, que não exista nenhuma... Pode acontecer da escola, de uma organização, provocar um processo onde o jovem precisa ir, claro, dentro de uma matriz curricular. Mas, no nosso caso, o caminhar pelas próprias pernas é uma premissa fundamental. Muito bem. Eu vou passar de forma bem breve aqui, pessoal, para que vocês possam entender o todo. Então, quando a gente fala de uma educação para a cultura democrática, e a gente vai para trabalhar em si, no chão, com os jovens, juntos, a gente tem uma matriz, uma espécie de matriz curricular para a educação, para a cultura democrática, em formação ainda, mas a gente leva como premissa esses quatro pilares aqui. A importância do conhecimento, do pensar, das habilidades, que é o saber fazer, um conjunto de atitudes, que é o agir, e valores, que é o sentir. Esse conjunto de competências, na prática, se traduz como? Vamos pegar aqui... E aí a gente tem algumas temáticas, antes de eu explicar. A gente tem um pilar da cidadania, da democracia, da diversidade, da sustentabilidade, um pilar socioemocional e um pilar do empreendedorismo. Eu vou pegar um exemplo só para a gente entrar, que é o pilar da democracia. Então, para a gente fazer uma educação política de qualidade, o que a gente acredita é... Nós precisamos explicar o que é o sistema político, os jovens precisam conhecer isso, eles precisam saber a importância de se combater o autoritarismo, o funcionamento do Estado, como é que funciona o orçamento público, o que é transparência pública, o que é sociedade civil, enfim, um conjunto de temáticas, vamos dizer, cognitivas. O conhecimento, o pensar. Mas, no hall das habilidades, é importante que os jovens saibam sobre espaços de participação social, saibam buscar informações, tenham aberturação ao diálogo, passem por processos de tomada de decisão coletiva, e as meninas falaram isso agora muito bem, passem por resolução de conflitos de forma coletiva, de forma não violenta. Bom, além disso, é preciso de um conjunto de atitudes, vontade, como a Rafa disse agora há pouco. Então, assim, é preciso a mobilização e participação em grupos, iniciativas, coletivos, órgãos colegiados, como é que a gente se prepara para agir? E valores? A gente viu agora na nuvem de palavras a importância da abertura à opinião do outro, o consentimento, a empatia, e um conjunto de valores que são fundamentais. Então, pessoal, como que a gente costuma trabalhar? De forma integrada. Não adianta, é o dilema da educação, não adianta a gente trabalhar simplesmente no aspecto cognitivo do conhecimento, que muitas vezes o aprendizado se torna muito mais difícil. Nós precisamos experimentar o aprendizado, experimentar todo esse conteúdo para que esse conhecimento seja, de fato, muito melhor absorvido. E aí, esse aqui é um... A gente trabalha muito no sentido de educação por projetos, entendendo que a gente tem uma etapa de sensibilização, de reflexão sobre o contexto, identificar quem é as características do grupo, a questão de todo o acolhimento que a gente falou. A gente passa, e a gente está experimentando isso um pouquinho dentro dessa live aqui em uma hora. A gente tem um processo de inteligência coletiva, onde a gente se aprofunda nos temas, conhece o outro, conhece o mundo, compartilha ideias, parte para a ação. Então, o que nós vamos fazer? Qual é a decisão que os jovens vão tomar de influenciar uma política pública, por exemplo? E aqui dá para ressaltar algumas ações que vêm sendo realizadas aí nas nossas atividades, que é a construção de propostas de políticas públicas, é a participação em conselhos municipais, é a revitalização de espaços comunitários, construção de hortas comunitárias, como aconteceu várias vezes, é a realização de projetos de educação ambiental, tudo isso, os jovens decidiram e resolveram colocar a mão na massa. Bom, para finalizar aqui, tem três premissas que são fundamentais para a gente. Uma delas é o protagonismo, a importância de encontrar sua voz pessoal e a voz coletiva, o Leonel trouxe a questão do protagonismo como uma casca de banana, agora há pouco. a processualidade, que é isso que eu estou dizendo, uma situação cria uma ação que cria uma situação que cria uma ação, o que é isso? Nós vamos para um território trabalhar com jovens, o que vai acontecer ali dentro? Não sabemos, tudo pode acontecer, os jovens podem ir por um caminho, o que a gente precisa é ter um conjunto, um arcabouço, uma caixa de ferramentas que eu vou falar daqui a pouquinho, para que a gente consiga trabalhar isso dentro de um desenho vivo do programa, com método e com gestão de projetos. E diversidade, educação se faz na diferença, na diferença com o outro, no entendimento, na abertura ao diálogo, na diferença de raça, de gênero, de religião, enfim, a gente também já falou bastante, diversidade foi a palavra escolhida para a democracia por vocês. E, Ful, consegue ir para os finalmentes? Já estamos. A gente tem uma caixa de ferramentas, então, o que é isso? Atividades, atividades em roda, atividades de registro, de decisão coletiva, de dinâmicas, de jogos, de dança, de música, de teatro. Muitas delas a gente se reinventou na pandemia, outras a gente conseguiu fazer, outras não, mas aqui é uma caixa de ferramentas importantes para esses cenários adversos também. E, por fim, claro, monitoramento e avaliação, na medida do possível, sempre que está acompanhando os jovens e as ações, sempre que possível, inclusive, posteriormente às ações, e a gente volta para a teoria da mudança, para os indicadores que a gente elencou no começo, conseguimos alcançar algum impacto quando chegamos. Então, basicamente é isso, pessoal, um passo a passo não sequencial e algumas premissas daquilo que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos anos com educação política. É isso. Passa a bola para o Léo. Muito obrigado. Muito bom, muito legal. Eu fiquei agoniado com o tempo, porque daqui a pouco vem o pessoal de Cidades Democráticas. Fiquem por aí que vai ser muito legal. Então, eu queria fazer uma rodada rápida de finalização, uma mensagem, um sentimento que ficou disso, começando pela Gabi e pela Rafa, porque, enfim, se não der tempo, a gente fica para outro dia. Então, eu queria que vocês dessem uma mensagem, qual o sentimento, o que vocês estão pensando agora, o que vocês acharam de participar disso tudo. Enfim, conta para nós, para que outros projetos de educação política se inspirem no processo que a gente passou. Gabi, começa. Bom, a minha, acho que duas palavras que vem é gratidão e ação. Foi um projeto, assim, que eu amei participar, que eu construí várias amizades, laços mesmos que me deixaram muito feliz, que me ajudaram muito na minha evolução pessoal e coletiva. Eu aprendi demais, eu aprendi sobre política, eu aprendi sobre amizade, eu aprendi em vários âmbitos da minha vida. E tem uma coisa que o Preto fala que deixou muito na minha cabeça é que a gente precisa sair dessa posição de contemplação. Então, acho que agora é a hora que a gente vai para a ação e que a gente vai começar a lutar pelo que nós acreditamos, pelo que nós aprendemos e pela nossa democracia e cidadania, né? É isso, muito obrigada de verdade a todos vocês. Valeu, Gabi. Rafa. Também, sua gratidão foi um projeto incrível. Se eu pudesse, eu voltaria no tempo e faria tudo de novo exatamente da mesma forma. com todos os erros, com todos os acertos, com todos os aprendizados. Acho que a gente aprendeu que é a hora de mudança, que já passou da hora da gente aprender, da gente mudar. Legal, Rafa. E os erros e acertos fazem parte do caminho, né? Que bacana. Eu não sei, agora o MIT separou a gente em meninos e meninas, então vou fechar a coluna com a Marina aqui. Dá o seu recado, Marina. Achei super legal, algo que eu queria ressaltar da fala das meninas e até o Leonel puxou aí a Renan, então acho fundamental a gente falar da importância do conviver, vocês falaram e me veio essa ideia, né? A importância do conviver, que é no conviver que a gente presencia a diversidade, né? É fundamental para um ambiente de tolerância, né? Então é estar entre que está fundada a nossa capacidade de agir, como vocês bem falaram, a importância do agir, né? De construir o comum, que é a base da democracia. Ali, uma. Yuri? É, só queria também agradecer por ter participado, né? Nesse projeto com as meninas e com toda a rapaziada que estava junto com a gente. Foram momentos muito massos, os encontros, o festival. E eu também ressaltaria a questão do afeto e do vínculo, né? Quando a gente foi, né? Aos poucos, criando os grupos, criando um vínculo, foi se criando aos poucos esse espaço de acolhimento e respeito, né? Se não tiver, essa é uma etapa muito importante que se não acontece, a gente deixa de incluir muita coisa que fica de fora, né? E que é de muita importância para esse processo de aprendizagem. Então, fica aí minha contribuição. Legal. Fernando, você vai encerrar. Eu só quero agradecer em nome da Rafa e da Gabi a quantidade de aprendizados que a gente tem tido com o trabalho com a juventude. Então, eu queria dizer que vocês são incríveis. Eu só quero, só posso agradecer de todo o meu coração ao que vocês têm nos ensinado. Obrigado mesmo. Bom, então acabou o nosso tempo. Eu vi um monte de gente no chat importante que eu queria agradecer. a Alessandra que foi uma super parceira, Margot, enfim. Tem um monte de gente que não vai dar para fazer isso. Agradecer a todo mundo que participou. Estamos aí nesse processo de aprender a fazer uma democracia mais sólida a partir da juventude nesse processo de educação política e é fazendo e aprendendo. Então, acabou o tempo. Queria dizer de novo para todo mundo ficar e acompanhar as cidades democráticas que tem um trabalho fantástico, muito legal, que a gente é muito fã. E é isso. Um abraço para todo mundo. Obrigado. E aí E aí E aí